Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês, mano, PS 2018 no PS2, galera Bom, exatamente, vocês estão vendo que o jogo tá entrando aí em primeiro plano E exatamente, pessoal, o jogo simplesmente tava voltando pra casa e eu vi muitas pessoas jogando o PS 2018 Então eu tenho o Xbox 360 aqui ainda, então eu passei lá no caminhãozinho porque o Xbox 360 é desbloqueado Então eu passei lá pra ver se tinha o PS 2018 e eu achei o PS 2018, galera Eu estou testando o PS 2018, só que eu não posso trazer imagens do PS 2018 pra vocês Então, provavelmente amanhã ou depois de amanhã eu vou estar trazendo uma análise da Master League primeiro Vou jogar a Master League, vou jogar, fazer uma temporada inteira, depois eu falo pra vocês o que mudou Então se inscreve no canal, mano Se inscreve no canal pra eu não perder esse vídeo da Master League que vai ser muito foda, velho Eu vou trazer, analisando tudo, cara, vou analisar tudo Vou jogar o PS 2018 direto, já tô jogando, tô me animando com algumas coisas, com outras coisas nem tanto Então se inscreve no canal se você quer ver essas minhas análises e saber como é que tá tudo no jogo, mano Pro Playstation 4 eu tô esperando ainda, não vai chegar agora, vai demorar um pouco mais pra chegar Porque o Playstation 4 ainda não saiu a versão Então, mano, mas aproveitei que eu já fui nesse carinha do camelozinho Eu achei o PS 2018 pro Playstation 2 Se eu tenho o Playstation 2 aqui, eu tô meio que sem conteúdo por enquanto Eu falei, cara, será que eles vão gostar, hein, se eu trazer um vídeo fazendo gameplay de Playstation 2? Brincando, assim Então, velho, eu peguei esse PS 2018 aqui que vocês estão vendo E eu espero ser da hora, eu vou jogar aqui pela minha primeira vez E vamos lá, pessoal, já vou dar play aqui Vamos parar de enrolar Mas vocês estão vendo aí o plano de fundo do Neymar, apertei Start Vamos continuar aqui Aí você tá carregando, né? Vamos ver aqui o que tem disponível Partida, UEFA Champions League, Copa Santa da Libertadores Liga a Master, Rumo a Estrelato Jogador Mundial Liga, Copa, Comunidade, Partida de Estrelas Treino e Editar e Galeria Bom, é isso que temos Agora vamos voltar lá pra partida E vamos fazer alguma partida aqui, mano Agora vai lá, vamos continuar Mano, acho que a partida que eu vou fazer será entre Barcelona E Paris Saint-Germain, mano Quero ver como é que tá o Neymar e os jogadores do Barcelona aqui no PS 2018 Os uniformes, deixa eu ver Não, vamos com a azul, beleza Vamos aqui selecionar as opções Olha as bolas, vamos selecionar aqui Vamos ver as 20 bolas que tem Cara, bola bacana Mas infelizmente não tem a tripleta, né Vamos com a, tanto faz, vamos com qualquer uma Vamos continuar aqui Beleza Tem mais nada pra mudar aqui, eu acho Então vamos continuar Vamos dar uma olhada agora nas escalações, mano Nos dois times se estão atualizados ou não Bora lá Olha lá Vamos aqui, substituições Aqui, ó Vocês estão vendo o time do Barcelona e o time do PSG O Neymar já tá ali Deu o Lofel, tá aqui no lugar do Neymar, né Mas vamos direto pra partida, pessoal Vamos lá E eu quero ver como é que tá a gameplay do jogo Não vai tá muito diferente Mas eu quero ver como é que tá o Neymar Os uniformes Quero ver se estão bem feitos, mano Ó, vocês estão vendo aí Parque dos Príncipes Vamos ver Torcida de papel Que nem sempre teve no Playstation 2 Vamos lá Quero ver as entradas das duas equipes A Paris Saint-Germain E Barcelona Bora lá Vamos continuar Vamos lá, mano Olha os gráficos Os gráficos eu acho que são do PSM 14 Se eu não me engano O PS2, né Os uniformes estão bacanas Pelo que eu vi Caramba, galera Vamos lá, vamos lá Olha lá a entrada A cara do Cavani Já vi ali também Não tá tão da hora, não Quero ver como é que tá o Neymar, mano Vou jogar um pouco com o Neymar É mesmo, né Eu deixei no Estrela Sendo que eu nem sou bom nesse jogo Muito tempo sem nem sequer jogar Playstation 2 Meu Playstation 2 tava quase apodrecendo aqui Aí eu decidi ligar Oni Maí, Daniel Alves Tem uma com o cabelo platinado ainda Mais da hora Marquinhos aí também O goleiro Trap Já dando o Barcelona Teres Tag Aí Luiz Itzuay Jorge Alba Rakitic aí do lado dele Eu acho que eu dei o Lofel Depois também veio o Sérgio Busquets E aí novamente Dando com o Zona Torcida Mostrando as escalações das duas equipes Vamos lá, pessoal Vamos lá, pontapé inicial Aqui com o Paris Saint-Germain Vamos lá Galera Deu um problema que eu voltei depois Eu botei de novo Porque deu uma travação aqui Mas agora foi de boa aparentemente Botei o PSG pra me jogar Quero jogar com o garoto Neymar Vamos lá Até por enquanto é que eu tô indo bem, cara Olha lá o placar Eu percebi agora o placar Praticamente é um pouco igual Do PS 2018 Que eles tentaram copiar Olha lá o Neymar Vai, volta Olha lá, chuta, chuta Faz o teu gol, Neymar Cara, você viu o goleiro Teres Tag Mano, agora eu vou dar uns cortes Só nos melhores momentos Pra o jogador não ficar tão enjoativo, galera Mas é legal, cara Relembrar os velhos tempos de PSG Olha, galera Já veio o Barcelona Bateu Uxi, goleiro Mano, dava pra ir com a mãe E evitar o escanteio, né Mas... Beleza Cruzamento pra área Olha isso Olha, perdi a bola, mano Bem complicado, cara Olha a jogada do Lofield Olha a batida Fácil, fácil pro Trap Cara Tô jogando bem, não, mano Só fiz aquele lance com o Neymar E até agora só tá dando o Barça Aí já vem Barça de novo pra ataque Vamos lá, cruzava Pega Ah, cara Não tem menos peso que o Messi Olha a cabeça Olha o goleiro Vai, goleiro Isso, pega no segundo lance, mano Caramba, 12 minutos Já teve três ataques do Barcelona Olha a bola por cima Olha É o Iniesta, cara Olha, o Iniesta sobrou ainda Trap E eu no rebote Mano, tinha o que fazer Luiz Suárez Marca O primeiro para o Barcelona, mano Primeiro propaganda do PES Tá lá, velho Aí de novo no replay Pegou no goleiro No rebote Suárez chegou com a voadora Com a voadora lá Conseguiu, mano Aqui, velho Vou tentar empatar pelo menos Pra não passar tanta vergonha, cara Di Maria, belo corte Agora vai bater pro gol Caramba, já na sequência Consegui marcar com o Di Maria, galera Olha ele lá Comemorando com o Neymar Tamo lá, mano De volta Na partida Olha que lance Cortou pra dentro Deixou o cara no chão Bateu pro gol, velho Tá lá, mano Deve continuar, cara Olha, eu quase expulsionei o Neymar agora Se pega esse carrinho Sem dúvida Daí ia botar pra fora Olha, cruzamento pra área Sobrou aqui Deu o Feu Vamos lá, mano Vamos lá, Marquinhos Olha que perigo Que bomba, cara Que bomba do Luizito Soares Mano, olha o Deu o Feu A batida pro gol pra fora, cara Tô tomando muita pressão do Barcelona Vamos lá 32 minutos Vamos continuar, cara Tá um a um Tá empatado Quero vencer Caramba, olha o lance Que o Messi tá fazendo, cara Esse Messi tem certeza Que é o mesmo de 2014 Cara Legal, mano Divertido Pessoal, PS2 Mano Vamos aqui começar o segundo tempo Pessoal É PS2, né, cara É divertido Eu não tenho o que muito Opinar, né, cara Vamos lá Realmente o que tem de analisar Porque basicamente Gráfico Jogabilidade é o mesmo de antigamente Não muda nada, cara O que tem mesmo de analisar É o belo trabalho que foi feito O belo trabalho que foi feito Nos uniformes Nas faces dos jogadores Nos cabelos Nas bolas Isso realmente Tenho que reconhecer Que foi muito bem feito, cara O placar também é alterado Na narração do Silvio Luiz, mano Vocês tão ouvindo De baixinho Olha que bola no Neymar, cara Vamos lá Limpa pra dentro Bate Ah, tem que ter o mesmo lance Do primeiro gol Não deu certo Ah, não acredito, cara Olha o cara Estou na trave Niesta, mano Não sei quem foi ali Cobrou a falta Sobrou no rebote O Niesta Errou, cara Vamos lá Tiago Meu Deus Tiago Não tem habilidade No videogame, cara Pra dar uma finalização Dessa Vamos lá De novo Cara Tô insistindo nessa jogada Porque deu certo a primeira vez O jogo do Neymar é apelativo Mas Aparentemente acabou a magia Olha lá Cagou, mano Cagou Que bosta De novo, cara Os caras tão entregando Entreguei agora É, não deu Mano O jogo tá se encaminhando Para o final Empatado Quero ter que marcar o gol, velho Olha isso Caramba Como o Juiz não deu pênalti Nesse lance Meu Deus Olha, agora ele dá falta, mano Um minuto já cresce Olha lá Pula a barreira Nossa Que lance Que defesa do trap Aparentemente vai tudo caminhar Para um empate, né, velho Vamos lá Cruzamento Boa Toma a goa agora Vai, mano Vai, Matuidinho É, não tá sempre Se atualizado, né Aparentemente Que ele tá com uma tuidinha Aqui ainda No PSG Olha a patita Boa, trap Ó, que sorte do cara Não ter pegado o rebote Agora chuta pra acabar Acabou, galera Não vou fazer mais nada Acabei O vídeo já tá com Deixa eu ver Caramba O vídeo já tá com 24 minutos Então eu vou encerrar por aqui Vou tentar deixar ele com uns 10 no máximo Não vou fazer mais nada Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele seu like Deixa o seu like Pra me ajudar pra caramba Na divulgação desse vídeo aqui E você gostou da ideia aí Gameplay variada Não sou muito acostumado A trazer vídeos desse tipo Deixa o seu like Eu vou tentar trazer mais gameplays Aqui nesse estilo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Inscreve no canal também Pra não perder Porque Depois de amanhã Provavelmente amanhã Eu vou trazer uma análise De cada coisa do PSG Porque eu já tô com o jogo Full aqui na minha casa Já estou jogando tudo nele E aí eu vou trazer a minha opinião De tudo que terá no jogo final Beleza? Eu vou ficando por aqui Até a próxima E Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL